Música nova, Viagem na Horda Mano, o John falou pra mim Que vai mandar pra ela Tu não é uma princesa Tu menos cinderela Mano, o John falou pra mim Que vai mandar pra ela Tu não é uma princesa Tu menos cinderela Tu tá no, tu tá no, tu tá no baile de favela Desce a porra da xerega Vai, vai, vai Desce a porra da xerega Sucesso Porra da xerega Só brinque Eita porra Alô, Timaru Mano, o John falou pra mim Que vai mandar pra ela Mano, o John falou pra mim Que vai mandar pra ela Tu não é uma princesa Muito menos cinderela Tu não é uma princesa Muito menos cinderela Tu tá no, tu tá no, tu tá no baile de favela Adelson Pagodão Misturado Desce a porra da xerega Vai, vai, vai Desce a porra da xerega Porra da xerega Porra da xerega Porra da xerega Sobe com a porra da xerega Vá, 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 vá Porra da xerega Porra da xerega Aguarde o próximo capítulo Presta atenção Umas me chamam de amor Outras de ficante Umas me chamam de marido Tem outras que me chamam de amante Apelidado por elas Garoto transante Se você quer falar de amor Eu não sou o cara correto Mas se falou em putaria Encontrou o cara certo Cachorrão Profissional do sexo Bacanal Faço você sentir prazer Vem pro magnata Foder, 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 foder Uê! Indior Gravações.net Bem, um, um, homo, um, qualidade Rapaziada, a gente tá transmitindo esse show aqui pelo Facebook do Magnata Quem tem uma vizinha chata aí, um vizinho chato? Presta atenção no que aconteceu comigo essa semana Música nova, o que aconteceu comigo? Que vizinha chata, ela tá demais Todo dia pede a senha do Wi-Fi O que ela tem de chata, ela tem é de gostosa Eu te dou a senha, mas também te dou piroca Eu te dou piroca, eu te dou Eu te dou, eu te dou, eu te dou Piroca, eu te dou, eu te dou Atenção pagodão, misturado Que vizinha chata, ela tá demais Todo dia pede a senha do Wi-Fi O que ela tem de chata, tem é de gostosa Eu te dou a senha, mas também te dou piroca Eu te dou piroca, eu te dou piroca Eu te dou aze... E dou gravações sinhas Ouro Pagodão Quem gostou grita oi Que massa, que massa Aguarde essas músicas aí pro verão Que tá chegando coisa boa pra vocês A gente só tá passando aqui o improviso Mas eu gosto de ela só tá logo Música nova O bagulho tá maneiro Deixa de lado aí, aí então Viva o amor Igor Gravações.net E empurrando qualidade Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo Nós só joga sem chuteira Se envolver Joga a mão pra cima e vem É pena, é pena, é pena É pena a noite inteira É pena, é pena, é pena Melha a noite inteira É pena, é pena, é pena, é pena Viva o amor Comigo é sem cuchara, comigo é de bobeira Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolver, joga a mão pra cima e vem Até o São Pagodão, misturado Pela noite inteira, pele, 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 pele É pele, é pele, é pele, é pele É pele, é pele, é pele, é pele a noite inteira Chara a viola, tá? O bagulho tá maneiro, deixe de ladainha Dá um grito aí no baile que já meteu sem camisinha Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo, nós só joga sem Se envolver sabendo, nós só joga sem chuteira Se envolver sabendo, nós só joga É pele, é pele, é pele, é pele, é pele É pele, é pele, é pele É pele na pele, é pele na pele É pele, é pele, é pele, é pele É pele, é pele, é pele, é pele Menina Cadê ela? Eba! E aí? Venha você, venha Eu pensei, caramba Adelson Pagodão, estourado A novado magnata, a novinha tá gostando A novado magnata, a novinha Que é isso, mãe? Eta, 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 eta Senta na caceta, eta Eta, 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 não aguenta ver uma caceta Eta, 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 eta Murilete, luta maneiro, o bagulho é treta, esquema Murilete, não aguenta ver uma caeta, eita, 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 não aguenta ver uma caeta, eita, eita. Igor Gravações.net.br Jara Viola, Jara Viola. Ovo Fortalece, ovo Fortalece. Igor Gravações.net. É importando qualidade. Ela pede ovo, ela pede ovo e pica, ela pede ovo. 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 A nova do magnata, ela tá gostando A nova do magnata, a novinha tá gostando É só empinar o bumbum, é só empinar É só empinar, é só empinar Vem jogando, vem, vem, vem Vem jogando, vem, vem, vem Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Eu vou, hein Vem jogando, vem jogando Obrigado, tá meninas O puteiro tá formado Da mansão de Murilete, o bagulho é sem miséria Do magnata, o bagulho é sem miséria Do Murilete, o bagulho é sem miséria É open bar de tudo É open bar de checa É open bar de... Vem Teteu, vem É open bar de checa Que gostou grita oi